Salve os sete estrelas, salve a mudeira-mar Vem na força das ondas, sobe a luz do luar Salve os sete estrelas, salve a mudeira-mar Vem na força das ondas, sobe a luz do luar Vem na força das ondas, sobe a luz do luar É o mestre, é o mestre, a luz anunciar Que o tempo é chegado, é hora de trabalhar É o mestre, é o mestre, a luz anunciar Que o tempo é chegado, é hora de trabalhar É o mestre, é o mestre, a luz anunciar É o mestre, é o mestre, a luz anunciar Que o tempo é chegado, é o mestre, a luz anunciar A rua tem o aparelho, conta onde eu comprar A rua tem a festa, é o mestre, a luz anunciar E vai tudo atirar Salve o fumeirá Vem da força da irmã Novel se voar Novel se voar Salve o cérebro estrela Salve o fumeirá Vem da força da irmã Sob a luz no ar Sob a luz no ar É um mestre, é um mestre Arrestar no fiar E o tempo é chegar É hora de trabalhar É hora de trabalhar É um mestre, é um mestre Arrestar no fiar E o tempo é chegar É hora de trabalhar É hora de trabalhar É hora de trabalhar Arruma teu aparelho Arrinysma bem Yes E vai tudo atirar E vai tudo atirar E quando vai virar